Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguindo né galera, hoje é um vídeo bem rápido aqui, queria fazer muitos agradecimentos aí a vocês, os inscritos aí, e também queria falar sobre uma série que vai acontecer ano que vem, e bom galera, eu queria falar aqui sobre a nova série que vai acontecer ano que vem, é sobre GTA V né, vou estar jogando um PS3 tá galera, não vou estar jogando um PS3 tá galera, não estou jogando nem no PC, nem PS4, nem Xbox M60, nem no One, vou estar jogando no PS3, então é isso que eu queria pedir galera, que vocês que joguem ainda GTA V online no PS3, que me adicione tá, minha PSN vai estar aí na descrição, e vai estar aí na tela do vídeo também, beleza, e bom galera, queria mandar um salve especial aqui para os inscritos e parceiros que sempre acompanharam o canal aí, sempre pediram o Série 9, espaço, salve, salve pro canal tudo que você imaginar cara, cara, foi mal aí, eu queria pedir desculpa pro canal tudo que você imaginar cara, porque a gente já fez parceria aí há quase mais, mais de um mês já cara, e tipo, ele sempre esteve me divulgando lá, mas eu sempre esqueci de divulgar ele cara, então primeiramente aí queria pedir desculpa aí, mas a partir de agora você vai estar na descrição, dos vídeos, beleza, lá na box do canal também, salve aí pro Nathan 559, ele aí agora é um inscrito recente aí do meu canal, a gente é inclusive amigo pra caramba, salve pro X Games, salve pro Gamekiller, salve pro The Game, que inclusive a gente fez parceria aí semana passada, Vinicius Xtreme, que sempre pediu aí, jogos de PS2, valeu cara, Lucas Barbosa também, que acompanha a série aí do Monstrolato, Deathcraft, o Hino Xtreme, parceiro, salve, e o parceirão aí, Leltarinha, Leltarinha 24 galera, o canal dele vai estar na descrição também, é melhor você dar uma olhada lá, o canal dele é bem da hora, beleza, deixa eu ver também, Rony Pelpe cara, o cara sempre tá divulgando no meu canal aí, quero agradecer ele aí, salve especial pra tu cara, do canal do The Gamekiller, que tá na descrição também, Kai Station BR, grande Kai, salve Kai, Matheus Gamer, parceiro aí, grave comigo, GTA Sam, eu vou ver também, Matheus Souza, noobs, grande, e salve pro Joe, Matheus, né, que são a maioria das vezes aí, que tô gravando comigo aí no GTA Sam, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado aí, só um vídeozinho rápido, agradecimento a vocês aí, pra desejar aí um bom ano novo pra vocês, beleza, vamos fazer nossa relíquia aqui no ano que vem, beleza, então é isso aí, valeu, até o ano que vem, falou. Tchau, tchau.